Lixa d'água, grão, essa é a referência, 2000, essa especificação, como eu disse, vem na etiqueta e aí é uma lixa d'água bem fininha e aí como eu utilizei? Molhando, né, na água e aí passando no rostinho. É, pra fazer a maquiagem, o que que eu utilizei? Eu utilizei o giz pastel porque eu queria uma coisa assim bem suave quase não se percebe, no vídeo provavelmente vocês não vão conseguir ver, né, por conta da claridade mas na foto provavelmente vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor essa maquiagem que eu fiz esse pincelzinho aqui, olha, que é um pincel de maquiagem, eu utilizei muito porque quando você vai lixando e você vai também esculpindo vai ficando um pozinho, então, é, nem sempre assoprar você consegue tirar, então é legal você ter um pincelzinho, né O que que eu usei? Pra fazer a escultura, como eu disse pra vocês, uma coisa bem básica, bem leve, quase imperceptível porque como eu já havia estragado, né, um outro rostinho há um ano atrás, mais ou menos um ano e pouco eu dessa vez fui bem cautelosa, eu tenho uma retífica, é, nesse primeiro eu utilizei essa retífica na realidade, quando meu marido estava utilizando, estava tudo ok, quando eu peguei pra fazer não precisava ter mexido mais, eu fui mexer mais, aí eu estraguei, acabei furando o plástico, foi um horror então, dessa vez, o que que eu fiz? É, só em um que eu usei, é, um pouquinho a retífica, mas depois eu achei melhor parar e até meu marido falou, para com essa retífica, porque olha o que que aconteceu com o outro lá então, eu usei esse formão aqui, olha, esse mini formão então, eu usei esse aqui, porque o vídeo que eu assisti da menina, técnica que ela usou depois eu vou mostrar, é, esse formão no rostinho do boneco para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando eu achei melhor continuar, então, tudo que eu fiz, eu fiz com esse formãozinho aqui com essa pontinha, tá? é, ainda na questão da maquiagem a parte do rostinho, da bochechinha, nariz, testa, queijo eu fiz com o dedo mesmo e eu usei esse pincel e como eu cavei, é, assim, eu afundei um pouquinho a parte da boquinha então, eu usei ele para passar bem de leve esse esse giz pastel, tá? então, é esses foram os materiais que eu utilizei ah, é, uma outra coisa geralmente, a maquiagem, ela é feita com giz pastel com o lápis de cor da Faber-Castell Aquarela e também, depois dessa maquiagem é, costuma-se usar verniz em spray eu ainda não, assim, tive vontade de comprar porque, como o giz pastel, ele sai, né? a maquiagem sai eu achei interessante, no meu caso, né? ter os meus bonecos com essa maquiagem, assim, que eu possa estar sempre refazendo então, por esse motivo eu, por enquanto não vou comprar esse tipo de material que é o spray o verniz em spray que é um verniz importado então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o resultado da customização que eu fiz nos meus bois então, até o próximo vídeo tchau tchau tchau